Quando me tocas, eu sinto borboletas Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor É lindo, é lindo Eu não consigo estar um dia sem te ver Ando perdido, não controlo o coração Quando te vejo, fico logo a tremer Meu corpo explode de desejo e de paixão Nunca senti amor assim por mais ninguém É um sentimento que jamais posso explicar Se estás comigo, friozinho, logo vem Eu fico louco para tu poder amar Quando me tocas, eu sinto borboletas Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Quando me tocas, eu sinto borboletas Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor É amor Eu não consigo estar um dia sem te ver Ando perdido, não te esqueço um só momento Quando te vejo, fico logo a tremer É um desejo que não sai do pensamento Nunca senti amor assim por mais ninguém É um sentimento que jamais posso explicar Se estás comigo, friozinho, logo vem Eu fico louco para tu poder amar Quando me tocas, eu sinto borboletas Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Quando me tocas, eu sinto borboletas Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Quando me tocas, eu sinto borboletas Quando me beijas, meu Deus, ai que calor Quando me olhas, amor, fico sem jeito Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Quando me tocas, eu sinto borboletas Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Pois sinto em meu peito as borboletas do amor Pois sinto em meu peito as borboletas do amor